De acordo com o Decreto Estadual 3044-80, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que o provimento por ascensão, quando o número de vagas for inferior ao número de candidatos que satisfaçam as condições estabelecidas, obedecerá a ordem de classificação na lista respectiva, organizada de acordo com o grau de habilitação obtido pelo policial, nas provas do curso específico ministrado pela Academia de Polícia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 228 O provimento por ascensão, quando o número de vagas for inferior ao número de candidatos que satisfaçam as condições estabelecidas, obedecerá a ordem de classificação na lista respectiva, organizada de acordo com o grau de habilitação obtido pelo policial, nas provas do curso específico ministrado pela Academia de Polícia.